O Niteu promete iPhone 15 para todos os jogadores da seleção em saldo grátis durante um ano, tá bom? E aí daqui é Fio Panda, bem-vindo à Angola Record, subscreva-se no canal e deixe o like. Deixa eu ver esse aqui, esse aqui. Alô? 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 Boa tarde. Boa tarde, sim, com quem fala? Aqui fala com o doutor Aguinaldo Jaime, está a falar com o doutor Aguinaldo Jaime, PCA da Unitel. Como? Não entendi. Está a falar com o doutor Aguinaldo Jaime, PCA da Unitel. Ah, ok, PCA da Unitel. Desculpa, quem me deu o meu número? Entendeu o seu número? Foi o senhor Teodoro. Ah, ok, o que pretende? Desculpa. Estou passando por o marketing da Unitel. Entendi, 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 da Unitel, o que pretende? Olha, antes de mais, eu não sei se está ao pé dos outros membros da seleção. Não, não, estou com um colega aqui. Estou com uma bolula. Ah, está com uma bolula. Pois, eu queria transmitir uma mensagem à nossa seleção, que aí está a competir no CAN. Não sei o que é que me aconselha. Se o momento é próprio, se fazemos isto mais tarde, o que é que me aconselha? Pode ser, pode ser agora, pode falar agora. Sem problema. Pode ser agora? Sem problema. Bom, então, é o seguinte, nós, Unitel, o seu conselho de administração, os seus diretores, gestores e demais trabalhadores, gostaríamos de exprimir a nossa satisfação, o nosso regozijo pela excelente performance da nossa seleção no último jogo contra a Namíbia. Foi, na verdade, uma exibição muito boa, magnífica, que nos encheu a todos nós, família Unitel, de muito orgulho, por ser a primeira vez que a nossa seleção no CAN passou a fase preliminar e está agora nos quartos de final. Então, o propósito deste telefonema é, antes de mais, exprimir esta satisfação e o nosso orgulho. E depois, dizer-vos que estamos tão satisfeitos com a vossa prestação, que o Unitel resolveu oferecer a toda a seleção de Angola e a toda a sua equipa técnica técnica, é uma especial oferta. E esta especial oferta consiste na oferta de um iPhone 15, um iPhone 15 para todos os membros da nossa seleção, jogadores e equipa técnica. E ao mesmo tempo, queríamos oferecer-vos, também aos jogadores e equipa técnica, um ano de chamadas grátis a toda a seleção, a toda a seleção e equipa técnica durante um ano na rede Unitel. Obrigado, obrigado, obrigado. E a claque número um? A claque número um não vem. Pronto, a claque, a claque número um, vamos ver como é que corre o jogo contra a Nigéria. Ok. Estamos a fazer força para que vocês tenham uma prestação igual ou superior àquela que tiveram contra a Namíbia. Mas se fosse já nessa, chefe, seria tão bom para nós nos motivar já nesse jogo com a Nigéria. Pronto, nós vamos organizar-nos, vamos ver o que é que é possível fazer. Hoje é fim de semana, só amanhã é que vamos reunir para ver o que é que é possível fazer, se é possível enviar a claque de apoio. Mas para já era esta oferta que queríamos deixar para vocês. Obrigado, obrigado. Portanto, um orelho de chamadas grátis na nossa rede e um iPhone 15 para todos os jogadores e todos os membros da equipa técnica. Obrigado, obrigado. Vamos agradecer ainda mais se a claque se fazer o presente aqui. Obrigado, obrigado. Pronto, vamos ver o que é que é possível fazer neste sentido e se calhar vamos voltar a falar amanhã, está bem? Ok, vamos passar a mensagem no restante do grupo. Muito bem. Olha, boa sorte para o jogo dos quartos de final contra a Nigéria. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. A Nigéria é um dos tubarões a nível do futebol em África, mas se vocês revelarem o mesmo empenho, a mesma determinação que mostraram no jogo contra a Nemília, nós estamos convencidos de que podemos alcançar um resultado positivo e continuar a fazer história. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por tudo. Agradecemos por tudo. Boa sorte então para o jogo contra a Nigéria e que Deus nos abençoe. Obrigado, estamos juntos. Vamos voltar a falar amanhã, está bem? Ok, ok, ok. Precisa de internet? A FM Telecom está com grande promoção. Internet rápida e baixo custo. Sem pagar mensalidades, paga apenas a instalação. Está em toda parte de Luanda. Liga já 934-689-004.